Fala gente! O técnico Ariel Orlan pediu demissão no Santos por conta dessa pressão que a torcida tá fazendo Mas será que é torcida só apenas? Ou faz parte de algo que a gente já conhece na Vila Belmiro? Eu vou falar sobre isso porque esse Santos pelo jeito nunca vai ter paz Eu sou o Samir Carvalho, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo Antes de falar do Santos, da saída do Orlan, eu quero dizer que esse vídeo aqui tem o apoio do jornal Diário do Litoral Diário do Litoral que tem um dos sites mais acessados da Baixada Santista Você pode ver esse vídeo aqui e tantos outros relacionados ao Santos no diariodolitoral.com.br Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra o melhor café de Santos Um dos melhores do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade E você pode pedir pelo delivery de qualquer lugar do país, reidocafé.com.br Falando do Santos, é brincadeira, hein? O Ariel Orlan que começou o ano muito bem, eu fiz elogios aqui ao treinador argentino Aliás, gravei um, dois, três vídeos falando de esquema tático, de apurações, que o clima com ele era muito bom Que a parte tática que ele realizava nos treinamentos se via em prática dentro dos jogos De repente ele começou a dar uma parda usada, eu também gravei vídeo sobre isso, falando da parda usada dele E aí ele se perdeu um pouco, começaram a vir os tropeços, os resultados ruins Inclusive na estreia da Libertadores foi um resultado bem ruim, jogando na Vila Belmiro O clássico contra o Corinthians, apesar dele escolher uma escalação alternativa, um time em reserva Ele tá certo, viu? Porque o Santos não pode perder pontos mais na Libertadores Tem um jogo complicado nesta terça-feira diante do Boca Juniors na La Bombonera E o Ariel Orlan acertou E de repente, muita pressão Primeiro essa pichação, que foi ridícula O Tetra é obrigação Tetra é obrigação quando? O Santos, na situação que tá passando, que deixaram o clube Todos os dirigentes, todos, todos Ninguém tá isento dessa culpa não, tá bom? Todos, esses que vão, voltam, todos esses daí, tá? Esses são culpados sim no Santos Eu conheço todos, sabe? Eles se dividem, se misturam, trocam de lado Mas estão sempre aí querendo uma boquinha Tá dentro do Santos pra fazer as suas bobagens e detonar a vida do clube Um clube que vende diversos jogadores, mas tá sempre quebrado Não podia contratar ninguém Até ontem não podia contratar ninguém Um clube que passa uma situação financeira difícil Por conta de más gestões Aí essa gestão começa agora Um treinador começa um trabalho agora E a torcida vem pichar Obrigação Que tetra obrigação? Vai ver o elenco do Flamengo, dos outros times Que papo furado Não é que o torcedor não entende de bola É que eu conheço o Santos Eu sei de onde vem isso Entendeu? Eu sei de onde vem E quem conhece o Santos ali dentro Sabe de onde vem também isso Sabe, sabe? Esses aí que só fazem fumaça Que querem estar dentro do Santos Pra benefício próprio E quando não estão causam um tumulto tremendo E é por isso que eu tenho certeza do que eu estou falando aqui Eu posso afirmar o que eu estou falando aqui O Santos nunca vai ter paz Porque o Santos é um time grande Numa cidade pequena Que é maravilhosa Mas é uma cidade pequena pro tamanho Que é o Santos O Clube Santos E essas pessoas ficam brigando pra entrar lá dentro Pra entrar no Clube E fazer bobagens Essa é a verdade, né? Nunca pensam no Clube E vejam a situação do Santos como fica Então é uma situação complicada Eu não sou a favor dessa pressão Sabe, lá em Rojão Em frente à casa do treinador Para com isso É só pra tomutoar Vocês não estão ajudando o Santos em nada Aliás, vocês não querem ajudar o Santos Vocês querem ajudar algumas pessoas Que são santistas de verdade também Que eu sei Mas vocês querem ajudar essas pessoas Então, o Santos mesmo Vocês não estão ajudando Nem É complicado O Ariel Olan Terminar um trabalho Interromper o trabalho do Olan Agora é um grande erro Ele tinha que continuar no Clube Tudo bem Eu acredito que o Marcelo Fernandes Pode assumir isso aí E fazer um grande trabalho Acredito mesmo Acredito mesmo, tá? E o Santos acaba dando sorte nisso Porque ainda tem o Marcelo ali Que conhece a casa E vai fazer um bom trabalho Porque é um grande erro Essa saída do Olan Esses protestos são ridículos Inclusive as frases que colocam lá Não tem nada a ver Mas quem conhece o Santos sabe, né? Quem não está distante Conhece ali mais ou menos Sabe do que eu estou falando Tá bom? Então é uma vergonha, tá? E eu quero encerrar esse vídeo Dizendo isso Há muito tempo Há mais de 10 anos Eu falo isso Repito todo ano E nunca muda Porque eu tenho certeza Do que eu estou falando Os Santos Por causa dessas mesmas pessoas Você vê as eleições do Santos São as mesmas figurinhas Só trocaram de lado de bandeira Mas são as mesmas figurinhas Que já fizeram bobagens Em outras gestões, tá? Em outras gestões Um estava aqui Pulou pra cá Pulou pra lá Pulou pra cá As figurinhas São trocadas Mas são as mesmas Enquanto essas pessoas Estiverem Rodeando o Santos E querendo cargos no Santos E querendo entrar no Santos Eu posso afirmar aqui O Santos nunca vai ter paz Tá bom? Eu sou o Samir Carvalho Aliás, em Santos Você me conhece, né? Se inscreva no canal Ative as notificações E vem sempre aqui Tomar um café comigo Valeu